Uma vez eu fiz um show aqui em Fortaleza Com uma figura muito importante de nossa geração Um cara que cantou o nosso sonho, o nosso rio E gostaria de, com todos vocês aqui, memorar algumas palavras E que com certeza tocarão eternamente gravadas Nas nossas mentes e nos nossos corações Assim Eu prefiro ser esta metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Eu prefiro ser esta metamorfose ambulante Cantando com vocês É muito fácil E é do nosso coração Enquanto vocês se esforçam pra ser É como você É como você É como você É como você Vá na minha madrugueira Misturada com minha luz E nem vou ficar Ficar com certeza E esse caminho É tão fácil É mais nem vou ficar Você se esforçam pra ser E são assim Ontem Todos os corações Lembrados com minha casa As pessoas Estão Estão Entendido Estão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL